Eu acho muito importante a gente dedicar o mesmo tempo que a gente aplica para um estudo mais teórico ou de fundamento, por exemplo, harmonia, arpejos e escalas, para a aplicação criativa daquele estudo na prática. Ou seja, vamos supor que você dedicou 30 minutos estudando um padrão da escala maior, que é um exercício mais mecânico e técnico. Nos próximos 30 minutos, ao invés de você ir para outro assunto, aplique esse exercício em uma música. Crie usando essa ferramenta. Esse exercício segue a lógica da gente ter sempre algo demonstrável e musical nos nossos estudos, e não simplesmente uma série de exercícios aleatórios. Então, vamos lá. E aí